E mais da metade dos jovens e adultos recém-formados está saindo da faculdade sem emprego. Para ter a carteira assinada, muitos acabam atuando em áreas diferentes das que se formaram. Luciele se formou em pedagogia no fim do ano passado, mas ainda não conseguiu um emprego na área. Ela já recusou algumas propostas que não eram relacionadas com educação. O que ela quer mesmo é trabalhar como pedagoga. Eu quero atuar na minha área de formação. Então, nesse tempo que eu não consigo nada, não tenho conseguido nada no mercado, eu estou aguardando, eu estou estudando, divido o meu tempo entre estudar e cuidar da casa, aguardando abrir um concurso na minha área para que eu possa ter uma boa colocação. Mais da metade dos estudantes que se formaram recentemente em cursos superiores no país está desempregada ou atuando em áreas diferentes da formação. É o que revelou uma pesquisa divulgada pelo SEMESP, o Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior, que reúne instituições de todo o país. Segundo o levantamento, 34% dos concluintes de cursos superiores estão desempregados. Já o número dos que estão em uma área diferente da formação chega a quase 19%. Somados, os dois grupos representam 53% do total de recém-formados. Já o grupo que está empregado e atua na área de formação soma 47%. O principal motivo apontado pelas pessoas que responderam à pesquisa para não estarem na área de formação é a falta de oportunidade. Já os especialistas alertam, a melhor forma para o recém-formado conseguir uma colocação na área é ter experiência em programas de estágio. A experiência de estágio aumenta muito as chances dele conseguir uma efetivação na área que ele está formando, que ele está buscando a formação. É a melhor maneira de entrar, sem dúvida. Cláudia ressalta que nem tudo está perdido. Mesmo atuando em área diferente, o profissional pode usar aquilo que aprendeu na faculdade em qualquer carreira. Conhecimento nunca é jogado fora. Tudo que você aprendeu na faculdade nunca vai ser perdido. Nós não temos só disciplinas específicas, tem disciplinas básicas e a vivência do nível superior, o ambiente da universidade, da faculdade, sempre traz excelentes experiências, sem dúvida. Nunca é perdido. Foi o que aconteceu com a Daniela. Hoje ela é dona de uma gráfica e utiliza os conceitos de computação gráfica que aprendeu quando cursou a faculdade de moda. A vida não pode parar, nem sempre a gente tem uma família bancando a gente, a gente já é adulto, às vezes a gente mora sozinho. A gente tem que, vamos dizer assim, pegar o que aparece. Então a gente não pode ficar escolhendo muito. Então o conselho que eu daria para as pessoas é tente, tente voltar para a sua área de formação, mas se você não conseguir, siga em frente.